Opa galera, que nada bem? Galera, eu tô achando tão fofinha as novas montarias e também as novas skins do Miniord O que é que vocês estão achando? Coloca nos comentários que hoje eu vou tentar dar sorte no jardim Tentar pegar fragmentos de montarias e também, quem sabe, de outras coisas mais usando aquele fragmento kit Então não se esqueçam de deixar aquele likezinho no adástico, compartilhar o vídeo com seus amigos Que é muito importante, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e açore o sininho Galera, o Brick tá aqui comigo, vamos lá Vamos embora galera, quero só ver Tem um pouquinho de mini moedas, vamos testar aqui o fragmento de kit Clicando e, Brick, vê se aparece aí no seu jardim, vai lá no seu jardim Porque tá aparecendo um monte de mensagens, assim, tal pessoa ganhou no seu case Aqui é quem tá usando esse kit Ah tá, tá aparecendo assim, roxo né, aparece Isso, vê se aparece no Andapay, eu vou tentar esse aqui, obter um apenas Tu vai pegar aquele fragmento de kit Isso, vamos lá, e 3, 2, 1, e quebrou Ganhei o cofre Eu ganhei o cofre Olha a minha cara Minha cara de felicidade Vou tentar mais uma vez, vamos lá, e, 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 quebra, quebra 50 feijões Eu vou tentar mais uma vez, essa aqui vai ser a última, galera Que droga, Nanda Vai, vai Brick, tá ruim de sorte aí Vai, desistou Vambora, 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 vambora Vambora 50 feijões Gastou 18 negócios 3 vezes, Nanda Eu vou gastar mais uma vez Eu acho isso aqui é viciante Vai, vai Não, não dá certo isso aqui mais uma vez Vem o que dessa vez? Não, desse jeito eu vou gastar até, até 100 e tanto aí, eu não vou chegar Desisto Desisto, galera Pegar o fragmento de Kitty é muito E é fragmento, galera Eu acho que seria Será que são todos fragmentos? Se for Vou tentar mais uma vez pra ver Eu que Fragmento de Kitty Só que vem 5 Só apenas 5 fragmentos Mas se for pra mim Esse aí é da montaria nova, né Aquele gatinho Só que, galera, é o seguinte É o seguinte São 300 Eu ganhei 5 Vocês acham que eu vou ficar gastando mini moedas ali? Freneticamente Pra conseguir pegar o fragmento? Vai demorar um bocado aí pra tu conseguir, hein, Nanda Não, obrigada Não, não quero fazer isso Apareceu meu nome aí, eu brinco Não, não apareceu nada Não, tem que aparecer Deve ser porque tem muita gente que tá na lista de espera Apareceu em outro nome, de outra galera Mas isso eu não Tá Galera, agora eu vou entrar aqui em um mapa Esse daqui, ó 10, 82, 42, 01 Tem esse daqui também que eu pesquisei 13, 43, 75, 65 Aqui, galera Esse mapa tem todas as skins E montarias já Com todos os níveis praticamente Gente, é muito bonito O outro mapa ele ficou Deixou de noite O melhor O que eu mais achei Massa Olha aqui, Brick Ele pula Arco-íris Nossa, tem um unicórnio Boa, ele voa Nanda, é muito maneiro Eu quero muito esse unicórnio Eu queria unicórnio Muito mais que o gato Eu quero testar o gato Pra ver como é que ele é Porque não deu pra testar Eu quero ver o último upgrade dele Deixa eu ver É a última habilidade O que o gato faz Tipo, ele cai no chão E faz uma explosão, ó Pô Como é que o unicórnio Vai pra cima Ah, é o botão de voar Que maneiro, cara Olha lá O Brick tá voando Que gracinha, Brick Uhul Que da hora, amor Cara, gostei muito Do Transformer aqui também O Transformer, ó Esse Transformers, galera Também, é Nós podemos ter também, viu Vai ter pra vender Foi liberado pra nós Ó, ó Uhul Será que tem como apertar alguma coisa? Não, esse daqui não tem Mas, normalmente, tem Ele de cá Tem Pra verdade, tá faltando um Tem um amarelo também Que é tipo o Bubble Bee, eu acho Muito Irado Irado Esse aqui é o Como é que fala? Megatron Esse daqui é o Optimus Prime Optimus Prime, isso Esse aqui não tem como A gente montar em cima Eu já tinha mostrado pra vocês Esse daqui Quem não viu o vídeo Vai tá sempre os cards Aí acima pra vocês verem E tem esses tipos de gato, galera Ó, o gatinho pula alto, hein Nanda Pelo menos Ele pula E quebra o chão Ah, e tem outro tipo de unicórnio Olha Sim, é porque assim É o seguinte É, tem as três Três habilidades Ou duas habilidades Se não me engano São duas, né Não, você compra o unicórnio Esse aqui é o primeiro Ah, tá Eu já sei Esse aqui você compra o unicórnio Vai ser esse aqui Esse aqui sai do ovo Tá Esse aqui sai do ovo Sabe aquele ovo? Por exemplo, aqui ó Esse meu bichinho Aqui dentro dele Pera aí Aqui dentro dele Tem esse negócio de ovo Vai ser dropado Ele vai botar o ovo Daqui uma hora e vinte Não, uma hora Daqui uma hora Daqui uma hora na vida real Ou seja Você tem que deixar ele aqui paradinho Alimentando ele Ele alimenta com Nós Tá Esse meu skill Alimenta com nós Precisa ficar alimentando ele E esperar por uma hora No mapa E não deixar ele despawnar Se ele despawnar Já era Ah, entendi Pega esse daqui Esse daqui E tenta pular nele Qual? Pegar o brilhante Ou normal? Não, não Normal O que é pra dar Pra quem ganha o ovo Isso Pula nele Pra mim ver Como é que é Esse é o máximo Pulei no máximo Na barrinha Nossa Tipo Ele não tem nenhum benefício Assim Então Ele é só um cavalo Ele só pula assim E esse aqui ele voa Mas Galera Eu queria a da habilidade Só que pra vocês Desbloquearem tudo Galera Do céu Vai ser muito difícil Ó Esse aqui é o mais maneiro Ele é mais lindo Sim Olha lá Brinque Vamos no outro mapa Pra você ver Porque ele tá de noite E fica mais Bonito ainda Vendo esse daí De noite Vambora Brinque Uuuu Olha o dia Calma aí I believe I can fly Ó Ó Pera aí Pulei Caraca Uuuu Nossa Olha só o Optimus Prime 2 Aqui ó Ah tá aí Olha lá Olha lá o Bobo Bee O Optimus Prime 2 Cara Mas na verdade Ó o Bobo Bee Uuuu Que irado o Bobo Bee Mas calma aí O Bobo Bee Ai a gente fica em cima dele Galera É o seguinte Todos esses Personagens Dá pra vocês Utilizar no mapa de vocês Usando como plugin Mas Só assim Não tem como usar Em outros mapas Que não tem o plugin não Pelo menos dá né Melhor do que nada Olha esse aqui Galera Que massa O Bobo Bee Que da hora E esse daqui Não Esse é o Optimus Prime Não Do Bobo Bee Sou eu Aqui ó Não Aqui o Bobo Bee Aqui ó Ah tem o Bobo Bee Transformado também Sim E aqui o Megatron Desse lado E ele Como carro Mas calma aí Aí não tem como Eu Tipo Montar nele né Não Só esse carro aí Do Bobo Bee Eu não sei como é que Funciona isso aqui Eu não sei se é montaria Será que Um é montaria O outro é personagem Ou é tudo Junto Eu não sei Eu nunca entendi isso Tinha lá no Mini World chinês Já Só que pelo que eu vi Parece que eu tava vendendo Ele separado Só skin Eu não sei se ele Tipo transforma Nesse carro Olha só esse carro Aqui de noite A luz dele Muito maneiro moleque O mais legal de tudo Deixa eu pegar aqui Esse unicórnio Que é diferente Vamos ver se ele Olha ele Saiu chufuzinho Ih moleque Esse aí é unicórnio Ele voa Esse não é aquele unicórnio Mais bolado É o primeiro O bolado é esse aqui É o segundo Esse aqui é o primeiro Monta nele pra você Pra me ver Esse aqui é o mais bonito Só que você tem isso aqui Galera Precisa Desbloquear primeiro O outro Pra depois Ter esse aí Se não me engano São ao total Seis, sete, oito, nove Novecentos fragmentos Nossa papai É muito Esse fragmento Demora muito Pode ser que vocês consigam Lá naquele negócio No jardim Naquela parte de Você compra aquela fruta Vermelha Eu não lembro o nome Você tem mais chances De conseguir os fragmentos Tem gente que consegue assim Junta uns dois mil Por aí E compra Sempre junta Os feijões E compra Tá galera Olha lá O Big gostou do carro É muito engraçado Se ver assim Que eu vejo Sua cabecinha Fica bugada Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse aqui Já passei o ideia Do mapa pra vocês É só acessarem lá Deixa o like Zona Dash Coloca nos comentários Qual desses aqui Vocês acharam melhor Assim que vocês gostaram Muito Beleza Então nos vemos Na próxima Um grande abraço E fui Valeu galera Fui